Olá, meu nome é Kátia Braga e eu sou meteorologista. Vamos para a previsão do tempo, para a cidade do Rio Grande e para a Praia do Cassino, a maior praia do mundo. Programa o seu dia comigo. Último dia do mês de agosto e o céu fica com muitas nuvens para Rio Grande e Praia do Cassino. Chuva forte não tem, se tiver apenas um chuvisco isolado. A mínima hoje é de 9 graus e a máxima 13. Os ventos, de fraco a moderado. E no mar, ondas de meio metrinho, como dizem os surfistas. Terça-feira, setembro chegou. Na terça-feira já muda o tempo. Tem um sistema de baixa pressão, uma frente fria, que chega no estado e vai trazer bastante chuva para nós. Chuva acima de 20, 30 milímetros. Os ventos são de leste, de moderado a fortes. Pode chegar até 70 quilômetros por hora. Dá uma olhada nessa frente fria, ela já está se formando. Nessa quarta, segue em estabilidade. A temperatura mínima é de 14 graus e a máxima sobe um pouquinho, 18. Os ventos seguem fortes, viu? Pode ter rajadas de até 70 quilômetros por hora. Vento nordeste. O mar fica mais agitado. Ondas de até 1,5 metro. Quinta-feira, a frente fria está assim, bonita. Mas ela já se afasta para o oceano e a chuva cessa em Rio Grande e Cassino. Mas o céu fica bem nublado ainda. A mínima é 12 graus e a máxima 16. O vento segue forte, mas só pela manhã e cedinho. A tarde já diminui bem. No mar, as ondas não chegam ao metro. Quinta-feira de manhã, cedinho, eu volto para te contar mais sobre o final de semana. Deixa eu adiantar. Sexta, sábado e domingo não chove e o sol aparece bem mais. Se você gostou dessa previsão, comenta, dá um joinha e compartilha. Isso me ajuda muito, viu? Por hoje é só. Saudações meteorológicas!